O Teresina Shopping homenageia o Nordeste no tradicional Festival Artes de Maço. A programação conta com exposições, palestras e apresentações artísticas com o melhor da cultura nordestina. As fotos retratam bem diferentes cenários de um Piauí com natureza exuberante. Tem gente que gostou tanto que aproveitou para fazer um registro ao lado das imagens. Aqui do lado tem a casinha de palha. Nossa, já morei em casinha assim. Dá para lembrar o passado. É, com certeza. O Artes de Maço iniciou na última sexta-feira no Teresina Shopping. O festival acontece entre 3 e 31 deste mês, com apresentações infantis, grupos de dança, exposição de arte santeira e muito mais. Em 2023, o festival vem com a temática em homenagem ao Nordeste brasileiro, exaltando a música, fotografia, dança e arte da região. Quem passa neste corredor fica impressionado com este cenário aqui do Artes de Maço. Uma casa feita realmente de barro que lembra muito o interior do Piauí e também o interior de outros estados do Nordeste. E logo aqui ao lado tem uma entrada para quem quiser conferir de perto uma exposição de xilogravuras. A gente traz essa vida real, depois a vida da xilogravura, né? Que transpõe essa barreira aqui à casa e tem a xilogravura aqui dentro, que é uma exposição imersiva, com obras do J. Borges, do Marcos P., do Bacaro Borges, né? Vários artistas. Realmente está sendo um sucesso. As exposições continuam aí até o dia 31 de março e temos mais uma exposição que vai ser lançada, né? Dia 9 de março vai ser lançada a exposição do Mestre Expedito na nossa Galeria de Artes. Então, assim, é um evento que é o mês todo e que toda semana tem novidades. E quem entra neste espaço encontra as xilogravuras que contam a história da seca no sertão, da chuva e da colheita. E tem uma casa completa, com direito à sala, cozinho, com fogo à lenha e filtro de barro. Quem visitou teve boas recordações. Muita saudade, muita lembrança, né? Daquilo que é bom, que não existe mais, né? Jamais vai voltar, né? Muito bonito, muito bem feito. Está bem retratado, está bem a realidade da anterior, né? Quem está com duas obras expostas no Artes de Março é o Pedro Gui, de 11 anos. Ele que tem mais de 300 obras produzidas com pinturas em tela e que já chegou a expor no Carrossel do Museu do Louvre, em Paris. Pedro agora lança o livro A Descoberta do Dom, onde conta a sua história de arte. Eu pensei em fazer o Bumba Meu Boi e o Manduladino, que ele é uma dança folclórica muito reconhecida, principalmente no Nordeste. Ele teve de origem cultural na Europa e foi trazida para o Brasil com os portugueses. Manduladino, ele foi um guerreiro piauiense de um grupo indígena e lutou contra os portugueses por conta que ele viu a exterminação do seu povo. A mãe Aline está adorando ver as obras do filho no Artes de Março. Eu, como mãe do Pedro, fico muito orgulhosa dele estar participando de um evento tão grandioso como o Artes de Março. E nesse ano, resgatando a cultura do Nordeste e ele estar aqui em meio a ícones da arte piauiense, eu fico muito orgulhosa mesmo. A programação completa desse festival pode ser vista nas redes sociais do Teresina Shopping e no site teresinashopping.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.